E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo comigo, o Yehuda E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu venho prometendo vocês há algum tempo Mas acabei não conseguindo gravar e hoje eu vou gravar para vocês Quero pedir a você, antemão, que deixa aí seu joinha no vídeo, deixa seu like Deixa o seu like no vídeo, se você gostar, mantenha o like Se no final do vídeo você não gostar, você muda para o dislike Mas a princípio peço uma confiança e dê o like Se inscreva no canal se você também não é inscrito E se no final do vídeo você achar que o canal é muito ruim, você se desescreve Eu estou com uma alergia no olho, nossa, está me incomodando muito Mas vamos embora Eu disse para vocês que eu ia fazer um vídeo na terça-feira Para falar sobre igreja e suas origens A igreja Eclesiastes Eclesia Eu vou deixar para vocês aí Se eu não deixar aqui em cima, eu vou deixar na descrição do vídeo A palavra Eclesia e a sua tradução Ela significa saídos para fora, chamados para fora, vai variar muito em torno disso E muitos dos, abre aspas, para os desigrejados Vão dizer o seguinte Vão dizer que a palavra Já diz, saia dela Que é para você sair Das igrejas, né Então eu vou dizer para vocês Será que é mesmo isso? Segundo eles Supostamente a igreja foi criada Ali em Pentecostes Pelo Papa Paulo, né Coitado de Kevin Nunca fundou igreja nenhuma Muito menos católica Mas não estou aqui para falar mal da igreja de Alembê E só dizer que isso aí não existe, né Pedro não fundou igreja nenhuma Mas a palavra que sempre existiu Onde o povo se reunia Isso existe desde o tempo de Abraham Abraham não, desde o tempo de Moshe E era conhecido como congregação israelita Você vai encontrar dentro da Torá Dentro do Tarná Várias passagens Dizendo congregação Essa mesma palavra de congregação Ela foi Ela apareceu na Brita de Chá Só que aí eles colocaram com Eclesia Mudaram a palavra Sabemos que originalmente A Brita de Chá foi escrita em hebraico Mas muitos querem dizer Que ela foi escrita em grego Não há prova sobre isso E analisando os textos Se vê que eles foram traduzidos Eles foram escritos em hebraico E foi traduzido para grego E tradução já é sempre uma morte Então você traduz de um idioma para outro Você pega o idioma kadosh E traduz para um idioma pagão Lembrando que eu sei que muitos vão dizer Ah, mas o Eterno fala todas as línguas Sim, o Eterno fala todas as línguas Mas ele escolheu uma língua para revelar a sua palavra E essa língua foi o hebraico Então se você quer aprender a verdade Você vai ter que aprender a falar hebraico Não tem como fugir Eu estou estudando hebraico Se Hakadosh Barohu permitir Um dia eu falarei E mais importante que eu falar é ler Ler a Sagrada Torá Ler o Sagrado Itaná Totalmente em hebraico E por que não ler a Brita de Chá em hebraico Também existe ali em hebraico Mas há muitos estudos Coerentes e sérios Que mostram que ela foi escrita em hebraico Mas como eu disse Se eu não deixar aqui em cima Eu vou deixar na descrição para vocês A palavra Eclesia Significa saídos para fora Ou chamados para fora Muitos acham que essa palavra É apenas coincidência Ou que foi Já vi até a gente dizer Que era uma Uma profecia Que no futuro As pessoas seriam chamadas para fora E são uma interpretação De nível espiritual Muito elevada Poucos sabem disso Pouquíssimos sabem disso Eu vou ser sincero Nunca vi isso no Youtube Não vi ninguém Falar sobre isso Eu não vou dizer Que o Eterno me revelou isso Mas eu creio Que foi uma revelação Sim Por parte de Hakadosh Barohu Eu analisando os textos Estudando as minhas escrituras Que agora não tem nenhum Aqui comigo E eu me deparei Com a palavra Eclesia E fui analisar Todo o seu contexto Tudo que ela envolve Mas a gente tem que analisar E eu vou trazer com vocês O vídeo Vai ser um vídeo curto Deixa eu ver Não Não tenho mesmo aqui O contexto Estávamos lá O povo de Israel O reino de Judá Com a congregação israelita Você tinha as sinagogas Onde se pregava O que? A lei A guarda do Shabat E a comida kasher E a unicidade Indivisível E incorporo De Hakadosh Para o Ru Então você tinha Torá Comida Unicidade de Adonai Você tinha isso Dentro da Dentro do reino de Judá Ali Tinha muitas pessoas perdidas Tinha Tinha muito fardo Pesado na lei Tinha tudo isso Mas não é esse o mérito Não é essa A ideia do estudo E sim que Você tinha No reino de Judá Nas sinagogas Pregando o que? A lei Que o eterno é um A unicidade de Adonai A guarda do Shabat Os alimentos Kadosh Você tinha isso Com a Suposta criada Da eclesia A igreja Onde mudou-se tudo O que foi feito? Só um minuto Bom Como eu estava dizendo E aí você tem Supostamente Na eclesia Na igreja Aonde A lei Não é mais necessário Ser observada Adonai Passou a ser Três Não um Passou a ser Três Não um Os alimentos Não precisam mais Ser kadosh Você pode comer Tudo o que você quiser E dias Não faz mais importância Guarde sábado Guarde domingo Guarde dia nenhum Tanto faz Então veja Houve uma mudança Da sinagoga Para a igreja Eclesia Você tinha Na sinagoga No reino de Herodá Sábado Alimento Kadosh Unicidade de Adonai A lei Você tem na eclesia Na igreja Guarda dia domingo Ou dia nenhum Comida Come tudo Adonai Virou três E a lei Foi abolida Agora Agora eu pergunto Para você Olha só a revelação Que eu estou dando Para vocês Que me seguem aqui Olha a revelação Que eu estou dando Para vocês Eclesia Significa Saídos para fora Saídos para fora Do que? Saídos para fora Do que? Pense Do que que saiu Para fora? Saídos para fora Do que? Saídos para fora Dos caminhos De Adonai Saídos para fora Dos caminhos Do eterno Saídos para fora Da sua sagrada Torá Saídos para fora Do maior mandamento Houve Israel Adonai é um Shema Israel Adonai Elohen Adonai Erhad Houve Israel O eterno Seu Deus É um E Echaiarro 66 e 17 Vai dizer Que todos aqueles Que comem Porco Sonderão Destruídos E você tem Tudo isso E hoje Jogado no lixo Então eu te digo Eclesia Ou Eclesiastes Quando diz Saídos para fora Saídos para fora Do que? Saídos para fora Dos caminhos Do eterno Saídos para fora Do judaísmo Que a religião Que o eterno Escolheu O povo Muitos vão dizer Ah não tinha religião O Mashi Não tinha religião Ele tinha sim Ele era um rabino Que hipocrisia É essa De muitos dizerem Ah o Mashi Amava todo mundo Ele não tinha religião Não tinha religião o que? Ele era um rabino Como que não tinha? É a mesma coisa De eu ser padre Não eu não tenho religião não Eu sou padre Mas eu não Eu sou prego Deus Não tenho religião não Não eu sou pastor Mas eu não prego religião não Eu só sou pastor Não eu sou Eu sou um budista Eu sou um banda Mas eu não Eu sou um pai de santo Mas eu não prego religião não Eu só prego Os orixás Hipocrisia Machia pregou sim religião Ele era um rabino Ele disse em Erronã E a salvação Vem dos Yehudins Porque ele era um Yehudim Porque o Eterno revelou A sua Torá Para os Yehudins Para os israelitas Shaul Rachalia Disse Aos judeus Foram entregos Oráculos do conhecimento Os próprios cristãos Que amam Veneram Shaul Rachalia Conhecido como Paulo É venerado É venerado É adorado Pelos cristãos O cristianismo Não é baseado em Jesus É baseado em Paulo A diferença com o judaísmo Não é baseado Em Shaul Embora o judaísmo Messiânico Anda deixando muito Desejar É triste falar isso Mas é verdade Mas não vou entrar Nesse método aqui hoje Então dei pra vocês Uma revelação incrível É só juntar os pontos Eclesia saídos para fora Vocês foram tirados Para fora Dos caminhos de Adonai E foram levados Para outros caminhos Caminhos pagãos Caminhos de Deus triuno Caminho fácil Caminho largo O próprio Mashiach Diz Estreita é a porta da salvação Larga é o caminho da perdição Te pergunto Que estreito que tem Onde pode comer tudo Não guarda dia nenhum Tudo pode É só levantar a mãozinha E tá salvo Isso é caminho estreito Isso é Deixo pra você refletir O vídeo vai ficar por aqui Eu sei que esse vídeo Era um pouco sério Tive que pegar pesado Não tem jeito Isso é um assunto muito sério Eu deveria ter trago Esse vídeo há muito tempo Mas eu trouxe hoje Eu peço você mais uma vez Se você assistiu até agora E gostou Deixa seu like Se não gostou Pode mudar pro dislike Não tem problema não Deixe seus comentários Digo se você já viu Essa explicação em algum canal Se faz sentido pra você Se não faz sentido pra você A palavra é eclesia Eu repito mais uma vez Significa saído Ou saídos para fora Para fora do que? Dos caminhos do eterno O eterno tinha um caminho Era único Ele é um Guarda-shabat Guarda sua lei Indivisível Indivisível Já na igreja O eterno virou três Dia não importa Come qualquer coisa Você saiu dos caminhos Do eterno Para entrar em outros caminhos Caminhos duvidosos Caminhos perigosos Então o vídeo está com Dois minutos Vou fechar por aqui Fiquem todos na shalom Que o Urua Kadosh Venha abençoar a todos Um forte abraço Lerita out Shalom Shalom